Segundo dados de uma pesquisa recente realizada pela Booking.com, 42% dos viajantes brasileiros pensam em fazer viagens de lazer em um feriado nacional. Um levantamento de dados da plataforma mostrou que Gramado é o quinto destino mais reservado para o período de 21 a 23 de abril. A entidade que lidera a hotelaria na região das Hortências, o Sinditur Serra Gaúcha, está prevendo para este feriado cerca de 84,6% de ocupação. Entre os cinco destinos mais procurados no Brasil, segundo o levantamento, também estão São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió e Fortaleza.